O Broto Legal O Broto Legalizei, ela olhou e eu pisquei E pra dançar logo te dei O Broto então se revelou, mostrou ser maioral A turma toda até parou, e o rock'n'roll Nós dois demos um show, puxei o Broto pra cá Virei o Broto pra lá A turma toda gritou Rock'n'roll Que o rock continuou Oh, que Broto Legal Garota Fenomenal Fez um sucesso total E abatou no festival O Broto então se revelou, mostrou ser maioral A turma toda até parou, e o rock'n'roll Nós dois demos um show, puxei o Broto pra cá Virei o Broto pra lá A turma toda gritou Rock'n'roll E o rock terminou E o rock'n'roll E o rock'n'roll E o rock'n'roll E o rock'n'roll